Ser mesário é trabalhar com pessoas. Na entrada no portão do colégio, a gente tinha medido a temperatura. Lá na nossa sessão, a gente fez o distanciamento padrão. Eles ofereceram face shield, álcool em gel, o espaçamento correto. A gente higienizava a mão das pessoas quando elas entravam. A gente higienizava a mão das pessoas depois que elas tinham utilizado a urna. A pessoa entrava por um lado, saía por outro, ficava afastada da gente, mostrava. 90% das pessoas levaram a própria caneta. A gente não teve aglomeração em nenhum momento. Eu me senti super segura, eu sabia que eu estava num ambiente seguro. É um trabalho muito importante porque ele ajuda a justiça eleitoral a concretizar a sua missão, que é garantir a legitimidade do processo eleitoral. Na sessão que eu trabalho, a gente tem uma quantidade muito grande de idosos. Eles, de fato, fazem questão de exercer o direito deles. Então, eu me sinto muito lisonjeada de poder recebê-los. A gente vê o quanto seguro de que a urna não é fácil de ser corrompida. Amapá, bora, galera! Bora fazer diferença! Para que os mesários possam comparecer aí, né? E contribuir para a democracia do país. É uma experiência que eu acho válida para levar para a vida.